Oi galera, vamos ver o vídeo também da minha igreja da GoiStrecht Galera, a primeira versão dela foi na edição da Edge of Spider-Verse, edição no meio agosto e setembro de 2004 Tem o que? Ela fazia que 9 anos que faltava essa igreja, existe Tomando que vem completar 10 anos na fase da saga de... Vamos... ...não ficado por Jason Loretton, Robert Rodriguez Ela foi baseada... Robert Rodriguez Ela foi baseada na GoiStrecht no universo 2006 Nao que dela é que eu entro em Max Stance Maxine e GoiStrecht Ela... A história dela é na narrativa, né? Tem a ameaça, tá? Intonio High School, a batista de uma banda chamada Mary Jane Vamos boalhar aí sua amiga Mary Jane Watson Bad Bench e GoiStrecht Competa e que completa com a Felicia Hardy Que é a Gata Negra E 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 a Gata Negra Ele se ligar da Cris que é o Indimindario Então... É a versão Alan do Alagarto Da Terra 65, tá? 65, então... Ele não subjulga o... Peter E morre devido aos modos químicos Que usa uma surpresa de uma ação Ela é muito afetada pela morte do Peter E espiada... Se o poder O poder dos outros Ela é ocupada pelo nome do Peter E normalmente por John Jameson Cê pode achar de brilhante de Nova York, Ford Stance Caça o Mairem, que é um antecedente Então tem antecedente esse lado né Que é antecedente esse lado né Caça o Mairem pelo Capitão Frank Castle Ele vai ser esse elemento pelo Capitão O próprio Justice É o Muito dominante É Se o mundo é eleberto de Jane Delf Ele tem uma Convote para o seu pai Ele vai lá para ele né Ele diz a ela para se Ele diz a ela para correr E quando né Até a lei é aberta né A gente vai ter né Um dos outros dois aí né Um ponto de conversa Para ficar com o Papinho morno Desde que ela seja uma das pessoas E as pessoas choram nas minhas aninhas Essa é a única mulher que também é E Anguim Stacy E o meu pedido é a Anguim Também percebe que a maioria dos seus companheiros Estão mortos E vocês até a principal E foi a maior morte do Peter Parker Porque ele lutei com os dedos Dizendo que o Peter também falhou Desenco e estudando E eles estão na sua profissão A desculpa da sua profissão dele O Peter Parker Com os nos cuidar com o outro E o boy ali de concluínos Enrique-se também Da polícia Da Serenados com os Comerções da Terresa e do capital america São isso A gente precisa ser Peg Carta E líder da SHIELD né Peg aqui. Então eu vou ver os de Gears da Terra, né? E eles são também Kenny Parker, né? O Chacal. Então é interessante. O Chacal é um domenio legalzinho. Depois vai ter uma espalha de Ngedon, né? 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 Ngedon, né? E vai ser make uma... Vai ter outro Kosovo. Eu li uma história dela, tá? Foi quando ela... Ela utiliza as histórias que passam. Depois da... Vê se é a Ngedon. Também aí depois ela vai sumindo. Ela vai... Ela vai sumir, né? Ela é a Fantasma. É... Galera, a gente vai ter... Isso, né? Bater de habilidade. Ela vai ter força, É... Velocidade, habilidade, agilidade... Calidade de se agarrar... Vai da superfície, sentindo... Usando... Usando... A cidade de... 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 A forte fios da tela. E aí, né? E aí, ó. E aí, ó. Ela já... Vai ser Marvel Superhero de Ventures. É... Um! Vamos dar... Depois o The Marvel Racing, né? Uma animação aqui na 2019. Depois ela do AD também... A gente vai ter aqui... A gente vai ter acho que o... Acho que o do... 2021, né? A gente vai ter... A gente vai ter... A gente vai ter... A gente vai ter também... A gente vai ter também... A gente vai ter também... filme, claro, a versão, como posso falar, esse ano não só a continuação, que é através do Averso, e vai ter um, vai ter a continuação, que ela vai aparecer, também claro, ela vai ter um spin-off, a sair da espada Averso, o jogo dela vai ser Marvel The Game of the Game, Marvel're minimalis, Marvel's Third Knight, Marvel's Clip, Marvel's Academy on the Image Server, Marvel Ultimate Collection Who Lights 3, ela foi lançada, então teve bastante ficção, teve bastante ficção de ficção de ficção, e a série Margot já lançou umas 6, 4 versões dela, já lançou o filme, esse é o do filme, uma dos quadrinhos e uma venomizada Funko Pop também tem inúmeras versões e personagens que dão sucesso, né Ela, e o Margot mais, por causa do filme mesmo, de 2018 Foi o Oscar, né, de melhor imagem, acho que foi ele, né, Oscar, não sei Vou até confirmar, então eu vou... É, o outro, sai, também é inúmeras versões, acho que ele ganhou o Oscar, eu não sei Ele não foi indicado ao Oscar, ele ganhou a animação, mas, ganhou o Oscar, ganhou o Oscar Deixa eu ver aqui, acho que ganhou o Oscar de 2020 Ah, então ele ganhou, ganhou a animação, então foi ele Ah, então foi ele Nossa, foi Pinocchio, ah não, né Então é isso, galera, tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau